Do livro A Menina que Aprendeu a Matar Centopeias e Outros Poemas, a Publicar, da Virgínia do Carmo, vai morrendo devagar a minha avó. Vai morrendo devagar a minha avó. Diz que está cansada de envelhecer, que ela não se lembra de ter força, que tudo lhe dói. O corpo fica-lhe pequeno, os olhos partiram-se e choram-se em os critérios da alma. Já não tem caminho, apenas um quadrado de chão onde adormece os pés. Diz que já não quer acordar, que os olhos partidos lhe ferem as lágrimas quando se abrem. Deviam ficar fechados agora, para sempre. Mas vai morrendo devagar a minha avó, com os olhos em sangue, cravada de estilhaços.